Boa noite, meus amores. Vamos iniciar mais uma semana de aulas. Hoje é o primeiro dia desta semana. Hoje é segunda-feira e teremos aula de linguagem para as duas turmas, maternal 2 e maternal 3. O maternal 2, separe a sua apostila de linguagem e o maternal 3, separe também a sua apostila de linguagem, certo? Deixem aí no cantinho do estudo que já já nós vamos realizar nossas atividades. Vamos ficar em pé agora para cantar nossas músicas. Vamos lá? Boa noite, amiguinho, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Boa noite, amiguinho, como vai? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Boa noite, família, como vai? Agora vamos cantar outra musiquinha. Vamos lá? Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, 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 saiu de lá, 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 lagartixa. Olhou para mim, olhou para mim, fez assim. Fui morar numa casinha infestada de morcego. Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de florzinha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de pintinha Saiu de lá, 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 lá uma galinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Pó, 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 que legal E quem aí viu o sapo? Vamos cantar com o rio? Eu vi o sapo na beira do rio De camisa verde Tremei de frio, não era sapo Nem perereca Era um maternal Com a boca aberta Eu vi o sapo na beira do rio De camisa verde Tremei de frio, não era sapo Nem perereca Era a tia Gleice Com a boca aberta Ah, que legal E a dona aranha? Vamos lá, todo mundo faz a dona aranha na mãozinha Vamos lá A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva O sol já está surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Depois que ela subir, ela faz o quê? Descer Vamos lá Toma, coloca a lenha lá em cima A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva O sol já está surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Que legal E a janelinha, como é que ela faz? Quando está chovendo, ela fecha E quando tem sol, ela faz o quê? Abre Vamos cantar? A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou Vamos de novo A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, fechou Que legal Agora vocês vão sentando no cantinho do estudo Que nós vamos dar início às nossas atividades Pronto, maternal 2 Peguem aí a sua apostila E o assunto de hoje que nós vamos estudar É a escrita do nome A escrita do nome próprio Do seu nome Cada pessoa tem um nome, não é verdade? Vamos ver a escrita do seu nome Vamos lá Vamos abrir aqui com o tia Você abre aí na sua apostila Na página 61 E tem essa tarefinha aqui Certo? E nela diz assim Escrita do nome próprio Observe a escrita do seu nome No quadro abaixo Em seguida, pinte a letra inicial do seu nome Olha só Tia vai usar como exemplo Aqui o nome de um amiguinho Certo? Você, a mamãe, o papai, o adulto que estiver Realizando a atividade com você Vai escrever o seu nome aqui Certo? O seu nome com letra bastão Tá bom? Tia vai usar o exemplo Do nome de um amiguinho Deixa a tia colocar aqui Eu vou ler para vocês Que nome é esse? Olha só Esse nome aqui É do amiguinho chamado Lucas Lucas que está aí assistindo a aula Não é Lucas? Muito bem Cada pessoa vai ter o seu nome Como a tia falou E o adulto vai escrever O seu nome aqui Num quadrinho Com letra bastão Como a tia fez Certo? Esse nome aqui É o nome de Lucas Lucas Certo? E aí diz como Observe o seu nome E em seguida Pinte a letra inicial Olha só Você vai observar aqui O seu nome E qual a letra inicial? Como você já sabe Letra inicial É aquela que vem primeiro Então qual é a letra inicial Do nome Lucas? Aqui A letra L Aqui Eu vou pintar aqui Num quadrinho Não Você vai pintar aqui Nesses quadrinhos Você vai procurar A letra inicial Aqui embaixo Vamos procurar Olha só Letra L Aqui L de Lucas E Lucas Vai pintar A letra L Vai pintar Todo o quadrinho Certo? Tia não vai pintar Porque como vocês Já sabem Se tia pintar Aqui vai sumir A letrinha Não é assim? Pronto Agora Outras crianças Vai pintar Vai ver A letra inicial E vai procurar Aqui nos quadrinhos E pinta Certo? Muito bem E também Se você quiser pintar Os lápis Que tem abaixo Pode pintar Só não pode pintar Outras letras Certo? Muito bem Vamos agora Para a página 62 Nessa atividade Certo? E nela diz assim Com a ajuda Com a ajuda de um adulto Pesquise Recorte E cole De revistas Ou jornais A letra inicial Do seu nome No quadrinho Que o ursinho Pimpão Está segurando Olha só Tia trouxe um ursinho Pimpão gigante Olha que lindo E aqui nós vamos Pesquisar O nosso nome Em revistas Jornais Vai recortar E cola aqui A letra inicial Não é um nome Integro não Certo? Tia trouxe aqui Deixa eu pegar Uma letrinha Aqui Na página 61 Nós usamos O exemplo Que nome De Lucas Então Tia trouxe a letra L De Lucas Olha só A letra inicial De Lucas Olha só L De Lucas Certo? Então você aí Vai pesquisar Recortar E colar Com a ajuda De um adulto Tá bom? Se não tiver Revista Não tiver como Imprimir Aí você Escreve Com a ajuda Da mamãe Mas é bom Que você pesquise Tá certo? Muito bem Enquanto você Pinta E pesquisa A letra inicial Do seu nome Tia vai montar Aqui a tarefinha Do maternal 3 Pronto Maternal 3 Peguem Suas apostilas E hoje Nós vamos Continuar Revisando A vogal U Certo? Vamos para Nossa tarefinha Abram aí Na página 37 Nessa tarefinha Certo? E diz assim Leia E escreva Vamos dar uma olhadinha Aqui primeiro Neste cartaz Olha só Que vogal é essa? U U de quê? De U Olha que legal E nós temos aqui A forma bastão E cursiva Que vocês já sabem Onde encontramos Não é verdade? Muito bem E que vogal é essa? Que está aqui repetida Nos quadrinhos Vogal U Vamos agora Escrever as vogais U Dentro destes quadrinhos Aqui vazios Vamos lá Como é que a gente faz A vogal U Vocês já sabem Mas vamos lembrar Puxa tracinho Sobe Desce juntinho Faz a curvinha Sobe Desce juntinho E puxa Vamos lá Vamos para a próxima fileira Próxima Pronto Agora vamos para a tarefinha Que tem abaixo E diz assim Segurem as palavras Cujos nomes Comecem com a vogal U Vamos ver aqui Quais são essas palavras Temos aqui Uva Uva Unha Unha Anel Anel Urso Quais são as vogais Vamos ver Vamos que vai falar Se for você diz daí Tá certo Uva Olha aqui U U V Começa com a vogal U Sim Então vamos circular Esta palavra U U U Agora aqui Unha Unha Começa com a vogal U Sim Olha a vogal U Vamos circular Esta palavra Também Agora esta palavra Aqui Anel Anel Ela começa aqui Com a vogal U Não Então não circula Vamos para a próxima Ur Ur Sol Ur Sol Começa com a vogal U Sim Então vamos circular Pronto Então quais são as palavras Que nós vamos circular Uva Unha Urso Pois estas palavras Iniciam Se iniciam com a vogal U Certo Muito bem Você depois que terminar A caneta Pode pintar o ursinho Também Se você quiser Tá Vamos para a página 38 Que tem esta caverninha Aqui Certo E ela diz assim Pinte o ursinho E com a ajuda De um adulto Pesquise Recorte E cole Uma palavra Cujo nome Comece com a vogal U E cole E cole na blusa Veja só Tia não pintou o ursinho Porque a tia ia pintar ele Igual este outro ursinho Aqui Marronzinho Certo Então a tia não pintou Porque não tem lápis de quadro Marrom Mas você pinta ele Bem lindo Certo A roupinha Bem lindo Depois Depois você vai pesquisar Recortar E colar Com a ajuda De um adulto Palavras Cujo nome Comece Com a vogal U E cola na blusinha dele Olha E temos aqui O nome que a tia trouxe Foi Urubu Urubu Começa com a vogal U Certo? U De urubu Tá bom? Você vai pesquisar Recortar E colar Tia Já disse Não tem como Pesquisar Não tem revista Não tem como imprimir É você Pede ajuda Para o adulto Para escrever Alguma palavra Assim ao lado Aí você vai olhando E o adulto vai ajudando Com o lápis Certo? O adulto coloca o lápis Na frente Sem riscar E você vai acompanhando Como a gente faz Aqui na escola Tá bom? Muito bem Agora vamos para A próxima tarefinha Abaixo do ursinho Que diz assim Leia e escreva Qual é esse vogal Que temos aqui Vogal U Aí agora nós vamos fazer Aqui também A vogal U Nesses espaços Certo? Vamos lá E aí E aí Pronto. Pronto. Então, vamos só revisar a atividade de hoje. Nós aqui vamos escrever, preencher na página 37, todos os espaços dos quadrinhos com a vogal U. Abaixo, nós vamos circular apenas as palavras que iniciam com a vogal U. E na página 38, nós vamos pesquisar, com a ajuda de um adulto, pesquisar, recortar e colar uma palavra que inicie com a vogal U. E pintar o ursinho primeiro, não é? Depois, nós vamos também preencher esses quadrinhos com a vogal U, certo? Assim, finalizamos a nossa atividade de hoje. Vamos cantar a nossa musiquinha? Muito bem, você está de parabéns. Que legal, você é sensacional. Um cheiro, meus amores, e até amanhã. Tchau!